Olá turma, tudo bem? Turma, dando continuidade ao nosso conteúdo que envolve a relação da farmacocinética, hoje nós vamos finalizar esse conteúdo com as duas ou com as três etapas seguintes da farmacocinética, que é a distribuição, o metabolismo e a excreção. Nesse momento é importante compreender e relembrar que quando nós falamos em farmacocinética, é uma ciência da farmacologia que visa estudar o movimento de um fármaco, de uma substância no organismo. Dentro desse movimento nós temos quatro etapas, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Na aula passada nós estudamos a absorção. Está faltando nós falarmos sobre distribuição, metabolismo e excreção. Quando eu me refiro ao processo de distribuição, o próprio nome nos sugere algo, contudo a gente tem que ficar um pouco definido e entender que distribuição não é simplesmente o fato da substância circular pelo organismo, pelos vasos sanguíneos, mas isso aí é de modo geral chamado de circulação. Distribuição é nada mais, nada menos do que literalmente a capacidade da substância em sair de um local onde foi administrado para o local onde vai ter a ação. Como assim? A distribuição está associada ao aspecto da saída da substância de dentro do vaso para o tecido, exercendo sua ação e do tecido voltando para o vaso sanguíneo. Então, como definição nós temos, é o processo pelo qual um fármaco reversivelmente abandona o leito vascular e entra no interstício, que é o leito extracelular, e ou nas células dos tecidos. E quais são os fatores que influenciam o processo de distribuição? Nós temos aqui o fluxo sanguíneo, né? Quanto maior o fluxo sanguíneo, maior o processo de distribuição. A permeabilidade capilar, que é a capacidade da substância sair do vaso e para o tecido e vice-versa. Nós temos ligação com proteínas plasmáticas e titulares, visto que vários fármacos podem se ligar às proteínas e, consequentemente, as proteínas, os fármacos ligados a uma vez com as proteínas, elas não conseguem atravessar o vaso. Então, não tem como ter essa distribuição. E hidrofobicidade do fármaco, né? Lembra que os fármacos para ser absorvido têm que ter um perfil lipossolúvel. Uma vez que eles caem na corrente sanguínea, eles têm esse perfil lipossolúvel e se tornando hidrofóbico, o que pode dificultar a passagem da molécula de um local para o outro pelo vaso sanguíneo, já que é repleto de água. E ainda dentro do processo da distribuição, nós temos aqui a ligação com as proteínas plasmáticas, né? É importante nós compreendermos o quê? Que fármacos, ao alcançar a circulação sanguínea, pode se ligar em diferentes proporções às proteínas plasmáticas, tá? Ou seja, gente, as proteínas plasmáticas são proteínas que ajudam a carregar, carregar esses fármacos, tá? E existem alguns fatores que podem influenciar na ligação desses fármacos a essas proteínas, né? Contudo, é importante compreender, uma vez que o fármaco, ele está ligado à proteína, ele pode até circular melhor pelo vaso sanguíneo, mas ele não vai conseguir ser distribuído melhor, ou seja, ele não vai conseguir ir mais adequadamente para o tecido, visto que as proteínas são macromoléculas e não conseguem atravessar o vaso sanguíneo. A albumina é uma dessas principais proteínas responsáveis por carregar, né? Ou por carregar essas substâncias. E é importante entender que uma vez que o fármaco está ligado à proteína, ele pode ser considerado aí como uma substância, uma reserva. Por quê? Enquanto estiver ligada à proteína, não vai exercer o efeito, mas vai chegar uma hora ou outra que esse fármaco vai desligar e pode exercer seu efeito. Geralmente, fármacos que são ácidos fracos ou fármacos que são hidrofóbicos têm tendência a se ligar mais à albumina, ou seja, esse tipo de fármaco tem a tendência de ser reserva, se tornar uma reserva de fármaco e, consequentemente, também acaba tendo uma dificuldade na sua distribuição. A terceira etapa, turma, associada aos aspectos da farmacocinética é o metabolismo. Lembrando que o metabolismo também pode ser chamado de biotransformação. Turma, dentre os aspectos da metabolização, é importante nós começarmos a compreender uma situação. O processo de metabolismo ou de metabolização ou de biotransformação significa transformar uma molécula em uma outra molécula, ou uma molécula em um novo metabólico. Mas por que... Ou por que isso acontece? Gente, isso acontece, de modo geral, porque os fármacos precisam ser eliminados. E a principal via de eliminação dos fármacos é a via urinária. Consequentemente, esses fármacos, por ter um perfil lipossolúvel, eles não conseguem, de modo geral, ser eliminados facilmente pelo sistema renal. Para isso, eles precisam passar pelo metabolismo, que tem como objetivo biotransformar, modificar essa molécula, deixando ela mais hidrossolúvel e melhor para ser eliminado. Ou pela urina ou pela bile. Por isso que eu coloquei aqui, a biotransformação, né, ela transforma os fármacos lipofílicos em produtos polares, ou seja, em produtos mais hidrossolúveis, que facilita, sim, o processo de excreção. E os principais locais de biotransformação é o fígado, os rins e intestino. E eu destaco aqui o fígado, porque o fígado é o órgão que tem a maior quantidade de enzimas metabolizadoras, tá? Por quê? O processo de biotransformação acontece principalmente pelo processo de meta, pelo processo enzimático, tá? Através da participação de enzimas nesse processo. E aí, esse processo de biotransformação, gente, eles também são importantes no quesito para as prodrogas ou profármacos. Lembra que prodroga ou profármaco são substâncias que são inativas e que pelo processo de metabolismo acaba originando um composto ativo. E aqui nós temos, né, os principais locais de biotransformação das drogas, que pode acontecer nos rins, sistema respiratório, fígado, trato gastrointestinal, sangue, tá? Mas destaca aí o fígado como principal órgão devido ao fato dessa característica da... apresentar esse órgão uma grande quantidade de enzimas que metabolizam. Contudo, gente, é importante compreender que todos esses processos de biotransformação têm como uma finalidade principal deixar os compostos mais hidrossolúveis para que possa, literalmente, ser eliminado pelo sistema renal. Por quê? Se os fármacos, eles tiverem um perfil lipofílico, ou seja, lipossolúvel, quando eles chegarem lá nos rins para serem eliminados, consequentemente, eles vão acabar sendo reabsorvidos. Porque eles não conseguem, né, literalmente, entrar em contato com a urina, com o líquido renal, por ser água. E eles acabam atravessando de novo as membranas e sendo reabsorvidos. Só que isso aí, por um lado, pode ser positivo ou negativo. Se a substância permanece mais tempo no organismo, pode exercer o seu efeito por mais tempo. Contudo, pode ter um acúmulo, pode ser uma substância tóxica e isso pode levar a efeitos adverso. E aí, para que aconteça, né, ou seja, para que tenha esse objetivo da biotransformação, que de modo geral é favorecer esse aspecto aí da transformação dos fármacos lipossolúvel e hidrossolúvel, o fígado, ele faz esse processo de biotransformação através de duas reações. As reações de fase 1 e a reação de fase 2, que é o que nós vamos estudar agora. A reação de fase 1, turma, ela é uma reação que o objetivo dela é literalmente levar a uma funcionalização. O objetivo é, através de a participação de enzimas, ocorrer a inserção de moléculas ou radicais que têm perfil hidrossolúvel, ou seja, perfil mais polar, como a hidroxila e o grupamento amina. Toda vez que vocês encontrarem hidroxila ou grupamento amina em uma molécula, significa que ela possa ter um perfil hidrossolúvel ou aquela porção ser uma porção hidrossolúvel. Contudo, é importante entender, uma vez que eu insiro, uma vez que eu coloco esses átomos, essas moléculas como a hidroxila, o grupamento amina, amina ou outros, eu posso, eu vou alterar a estrutura molecular e eu posso ter um novo metabólico ou uma substância mais ativa ou menos ativa ou até mesmo tóxica. E o processo de metabolização de fase 1, por ser um processo que envolve enzimas acontece através do processo de oxidação, hidrólise e redução, pensando quimicamente. E de modo geral, gente, como eu comentei para vocês, o fígado é considerado o principal álcool metabolizador por causa da quantidade de enzimas presentes neste órgão, certo? Assim, é necessário que entenda que essas enzimas, elas são chamadas enzimas do citocromo P450, tá? Que é um conjunto de famílias enzimáticas responsáveis pelo metabolismo. E essa substância, ela metaboliza tanto as substâncias endógenas produzidas pelo nosso organismo, como também substâncias exógenas externas, tá? E é uma família de isoenzimas que ocorre na maioria das células, mas que são particularmente abundantes no fígado. Por isso que recebe essa característica aí do fígado ser o órgão mais metabolizador, tá? A sigla, aí nós encontramos CIP, né? Que é CIP P450, ou citocromo P450. Aqui é só para vocês observarem, né? Essas características relacionadas às enzimas do citocromo P450, tá? Que existe várias... A citocromo P450 é a família, existe a subfamília dessas enzimas e dependendo do tipo da enzima, nós temos alguns fármacos específicos que são metabolizados por causa do tipo enzimático, tá? Como, por exemplo, a CIP 1A1 é a teofilina, que é metabolizado por ela, a CIP 2C19 é o omeprazol, a CIP 2A6, que é o mectoflurano, tá? Então, dessas famílias, não significa que todas as enzimas vão metabolizar todas as substâncias. Não, tem as subfamílias específicas que metabolizam esses fármacos. E nesse quesito, turma, nós temos a reação de fase 2, né? Que uma vez que os fármacos, teoricamente, eles não conseguem ficar tão hidrossolúteos pela fase 1, eles também podem passar pela fase 2, apesar de que não existe uma sequência para tal, certo? Pode acontecer de um fármaco ir direto para a fase 2, sem passar pela fase 1, pode ser que um fármaco só passe pela fase 1 e pode ser que um fármaco passe pela fase 1 e fase 2. A fase 2, gente, de modo geral, ela já é diferente da fase 1 porque a fase 2 não envolve enzimas do citocromo P450. Nesse caso, a fase 2, ela tem como objetivo ser conjugadora. Ela conjuga. Então, ela tem um composto que é produzido pelo nosso organismo, composto hidógeno, e esse composto acaba se ligando às substâncias, conjugando-se. Uma vez que acontece esse processo de conjugação, literalmente, aquele composto fica inativo, sem efeito nenhum, e também acaba, literalmente, como posso dizer, deixando o fármaco 100% hidrossolúvel, pronto para ser eliminado. E aí, quando acontece essa reação de fase 2, que é a reação de conjugação, os metabólicos da fase 1 mais polar são excretados pelos rins, contudo, alguns metabólicos da fase 1 não são bastante. E aí, para ser excretado pelos rins, aí tem que fazer o processo de conjugação de fase 2. E o processo de conjugação, ele acontece quando uma substância, como, por exemplo, o ácido glicurônico, ele conjuga, ele se liga ao metabólico, à substância, pronto para ser eliminado. Além disso, por exemplo, outros conjugadores, como ácido fúrico, ácido acético e outros aminoácidos, podem favorecer esse processo aí de conjugação. E uma vez que tem esses conjugadores ligados à substância, aquela substância, ela fica hidrossolúvel e inativa. E essa conjugação, ela pode sofrer interferência de acordo com a idade. Por exemplo, os neonatos são deficientes nesse sistema de conjugação, o que isso é um pouco preocupante, porque pode aumentar o nível de efeitos tóxicos de determinadas substâncias nesse neonato, já que esse perfil de conjugação, gente, também é considerado um desintoxicante, é como ajudar a se eliminar substâncias que não deveriam estar mais no organismo. Obrigado. 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 apoyado. parte de agora. Quando a gente fala em indução enzimática, gente, o próprio nome já não sugere o que significa. Indução enzimática significa que é aumentar a produção de enzimas ou a ação dessas enzimas no fígado. Então, quando eu falo em indução enzimática, significa que há uma metabolização maior ou mais rápida de uma substância no fígado. Então, as enzimas dependentes do citocromo P450 são um alvo importante de interações farmacocinéticas de fármaco. Ou seja, eu posso ingerir um composto, uma substância, essa substância pode acabar induzindo ao aumento de determinadas enzimas. E aumentando essas enzimas, elas podem acabar metabolizando mais rápido outros compostos e acaba eliminando também mais rápido. Uma dessas interações é a indução de alguma iso enzima da da CIP. Quando se tem a indução das enzimas, eu vou ter aumenta, vou aumentar a velocidade de biotransformação hepática da droga, eu vou aumentar a velocidade de produção dos metabólicos, eu vou aumentar a depuração hepática das drogas, diminuir a meia-vida sérica das drogas, diminuir as concentrações séricas da droga livre total e também diminuir os efeitos farmacológicos se os metabólicos forem nativos. Já é o que acontece ao contrário quando se envolve a inibição enzimática, tá? Quando se fala, por exemplo, na inibição enzimática, de modo geral, gente, significa que vai ter uma inibição das enzimas, ou seja, as enzimas não vão metabolizar adequadamente, em grande quantidade ou corretamente. A inibição das enzimas, CIP, é uma fonte importante de interações de fármacos que leva a efeitos adversos graves. Legenda Adriana Zanotto E aí, turma? Nesse sentido aqui, a forma mais comum de inibição é pela competição. pela mesma isoenzima. Como assim? O indivíduo acaba ingerindo, por exemplo, uma substância, essa substância acaba interagindo com a enzima. Como essa substância interage com a enzima, ela fica impossibilitada de interagir com outra molécula e aí acaba não metabolizando aquela molécula. O que que isso acontece? Acaba aumentando essa substância que não foi metabolizada na corrente sanguínea. Então, nesse sentido, diminui a velocidade de produção de metabólitos, diminui a depuração total, aumenta a meia-vida plasmática da droga, aumenta as concentrações séricas da droga livre total e aumenta os efeitos farmacológicos se os metabólitos forem nativos. É ao contrário do que acontece com a indução. E aí E aí E aqui é só alguns exemplos, turma, de substâncias que são indutoras e inibidoras enzimas. indutora indutora, nós temos aqui álcool, omeprazol, fernobarbital e rifampicina. inibidores, simetibidina, eritromicina, cetoconazol, quindina de sufiram. E para a gente finalizar o que envolve o metabolismo e depois entrar nos aspectos da eliminação, nós temos a questão da cinética de eliminação. De modo geral que seria essa cinética? é a rapidez ou como que as substâncias de modo geral são eliminadas, né? Até porque, como eu comentei para vocês, muitas dependem desse processo de metabolização, né? Como participa de enzimas, algumas enzimas podem sofrer saturação e demorar um pouco mais para eliminar um farm. Então, cinética de biotransformação de primeira ordem. A velocidade do metabolismo da droga é diretamente proporcional à concentração da droga livre. Isso significa que uma fração constante da droga é metabolizada por unidade de tempo. Então, acaba sendo metabolizado de acordo com a quantidade que está livre da droga. Já de ordem zero, significa que alguns fármacos, as doses são muito altas e a enzima é saturada pela concentração de fármaco livre e a velocidade de metabolismo permanece constante com o tempo. Ou seja, depois de tempo, continua tendo o mesmo processo de metabolismo por causa da grande quantidade de substância ingerida. E, para a gente finalizar esses aspectos da farmacocinética, nós temos aqui falando sobre a eliminação das drogas. das drogas para에 radicalizar a nação da droga livre. A juvenil é o do simulation das drogas livre, mas para a gente finalizar esses aspectos. Do momento, vamos lá. O caminho disso é o início da frente à moda livre. Agora, da Bundesliga um 2019, o ano, o ano, o ano, o ano. Desde os 24 anos, o ano, o ano. As lugares do momento, o ano, o ano, o ano. O ano. O ano, o ano, o ano, o ano, o ano. O ano, o ano. O ano, o ano, o ano, o ano, o ano. Em relação à eliminação, gente, ou à excreção, refere-se basicamente à eliminação das substâncias de dentro do organismo, que pode acontecer por várias vias, como pela bile, intestino, pulmões e até o leite nas lactantes, tá? Mas o mais importante meio de eliminação das substâncias é pelos rins, através da urina. E aí, gente, o processo de eliminação através do sistema renal pode acontecer através de alguns aspectos, como a filtração glomerular, secreção tubular, e pode ser impedida essa eliminação pelo processo de reabsorção tubular. Eu vou ler para vocês essas definições aqui, mas eu vou mostrar para vocês nessa imagem, basicamente, como é que acontece o processo de eliminação. Então, a filtração glomerular, gente, o próprio nome está dizendo. Então, filtração significa que o sangue vai ser filtrado e as substâncias vão ser inseridas no glomero. Os fármacos chegam aos rins pelas artérias renais e os fármacos livres acabam sendo filtrados e difundidos para dentro da cápsula de Balm, que é o nir do túbulo renal. Já a secreção tubular são aquelas substâncias que, de modo geral, não conseguiram ser filtradas e vai para o plexo capilar e lá elas são empurradas, elas são secretadas para dentro dos túbulos, tá? Então, os fármacos não absorvidos pelo filtrado glomerular saem pelas arteríolas referentes que formam o plexo capilar ao redor do lume no túbulo proximal. A secreção ocorre no túbulo proximal por transporte ativo. Toda secreção, de modo geral, é um gasto de energia. E a reabsorção tubular? Fármaco desloca em direção ao túbulo contorcido distal, sua concentração aumenta e excede a do espaço perivascular. Ou seja, significa aqui, gente, que por algumas características, pode ser que alguns fármacos, em vez de ir para a urina, acabam voltando para a corrente sanguínea. Por isso que é chamado de reabsorção tubular. E existem alguns fatores que podem influenciar isso, como, por exemplo, a característica da droga, se ela é um ácido ou uma base fraca. Se for um ácido fraco, é melhor excretada em urina alcalina. Se a base for fraca, é melhor excretada pela urina ácida. Turma, nessa imagem, nós podemos só observar o quê? O sistema renal, que de modo geral, o que acontece? O fármaco pode chegar aqui no glomérulo e, consequentemente, sofrer uma filtração e essa substância entrar para os túbulos contorcido, proximal, alça de rene, distal e túbulo coletor. Ou ser secretado para dentro dos túbulos pelo processo de secreção. Eles vão passar por todas essas características aqui até chegar na região do duplo coletor, onde vai para a urina, para a bexiga. Contudo, alguns fatores podem influenciar a reabsorção. Ao invés de ser eliminado, volta para a corrente sanguínea, que foi o que eu comentei anteriormente. E, para a gente finalizar, turma, é importante compreender que existem alguns parâmetros associados à farmacocinética, como a depuração e a meia-vida plasmática de droga, tá? Quando a gente fala depuração ou clarence, significa, gente, remoção completa de determinada substância de um volume específico de sangue na unidade de tempo. Ou seja, é uma eliminação dessas substâncias de modo geral do corpo, de modo completo. É extremamente relevante para estabelecer a dose da droga em tratamento de longo prazo. Isso acontece muito com estudos de posologia. E a meia-vida da droga, gente, é o tempo em que uma droga leva para reduzir pela metade a sua concentração. Então, se eu tenho uma droga que é 100mg, e demora 3 horas para chegar a 50mg na corrente sanguínea, isso significa que a meia-vida dela são de 3 horas. E em farmacocinética, isso pode indicar, gente, um fator muito importante para determinar a posologia, as doses das substâncias. Turma, qualquer dúvida, mantenha contato. Turma, qualquer dúvida,ullah. Turma, qualquer dúvida. Turma, qualquer dúvida, não tem valor? Obrigado.